E a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto, vamos entrar num assunto bem polêmico que é a questão do humorista e apresentador Danilo Gentili. Nesta sexta-feira ele foi condenado a pagar 20 mil reais ao deputado federal Marcelo Freixo do PSOL por críticas que o humorista fez nas redes sociais e também por algumas insinuações, disse até... Acho que foram acusações, Marcão. As acusações, melhor do que críticas, é o termo mais correto. E ele chegou, por exemplo, nas redes sociais a dizer que o Marcelo Freixo teria ligação com os black blocs e com mortes. E também lembrando que ontem o humorista acabou sendo condenado a seis meses de prisão em regime semiaberto também pelo crime de injúria contra a deputada federal pelo PT, Maria do Rosário. Esse assunto acabou ganhando proporções nas redes sociais, grandes proporções. E eu quero saber também a sua opinião, o que você acha dessa discussão. Mande sua mensagem para nós por WhatsApp 991-96-9255. 991-96-9255. E você pode comentar. Até que ponto vai a liberdade de expressão de um sujeito, Zezé de Lima? É, eu acho que ele acusou o Freixo de bandido, um monte de coisa. Tá certo, paga. E isso daí gera recurso, né? Um recurso que foi negado pelo Tribunal de Justiça, acho que do Rio de Janeiro. Paga, ué. Acusou, paga. Agora, prender, pena de prisão... E ali foram gestos, não foram palavras, não teve acusação. Teve um... Aliás, tiveram gestos, assim, horrorosos de uma pessoa que eu particularmente não gosto do humor dela e tudo mais. Mas... Ah, essa juíza brincou com essa história de mandar o... O Zezé. O Danilo Gentili para a cadeia. A Beatriz Alves, ela está aqui falando para a gente lembrar para as pessoas comentarem também na nossa live no Facebook. Isso. Nós estamos online em facebook.com.brbandecampinas. Você pode ir lá participar, comentar, mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Retomando a história aí do Danilo Gentili, o que aconteceu? Ele tinha recebido uma intimação, né, da Câmara dos Deputados, porque ele fazia aí uma série de posts... Intimação da própria Maria do Rosário. Da Maria do Rosário, né? Ele fazia posts contra a Maria do Rosário e aí ela mandou para ele um documento dizendo que, olha, se você quiser, não vamos entrar na justiça, você apaga essas publicações e a gente não entra na justiça. E aí ele pegou esse papel e gravou em um vídeo fazendo coisas escatológicas. Esfregando nas partes íntimas, né? Esfregou nas partes íntimas o papel. Rasgou, esfregou, enfiou no envelope e mandou de volta. Exato. E também mandando a deputada para aquele lugar. Isso. E com isso, ela acabou entrando com uma ação, um processo contra ele e acabou, então, vencendo essa batalha judicial. É complicado, né, Zezé? Porque é realmente isso. Se fosse, por exemplo, se o Danilo Gentili tivesse sido condenado a serviços comunitários, né? A prestação de serviços comunitários. Eu ia estar aqui aplaudindo. Só que prisão é um negócio muito pesado, né? Provavelmente ele vai recorrer, ele não vai ser preso. Ainda tem a chance, né, dessa punição, dessa condenação de seis meses de prisão acabar sendo revertida, né? Para trabalho comunitário também. Enfim, agora a gente vai esperar a opinião dos telespectadores também, né, Zezé? Exato. Assim, eu acho que não tem cabimento. Acho que, ainda que seja a criação mais esdrúxula, mais chula, o artista, e ele é um artista, tem a livre expressão. Então, foi horrível, foi horrível. Várias pessoas falando coisas, inclusive, que se não fossem para situações como essa, você não precisava ter a proteção da livre expressão. Porque é uma coisa que não causa polêmica, não precisa estar protegido de nada. O que eu concordo. E o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, acabou também prestando uma espécie de solidariedade ao humorista Danilo Gentili. Outros humoristas também acabaram fazendo declarações em apoio ao Danilo Gentili. Então, esse assunto acabou aí dominando a internet, né, nesses últimos dias. Temos já uma participação da Valkyria dos Santos. Eu vou pedir para a Beatriz até você parar e colocar na tela para a gente. E aí a gente já vem aí com uma opinião de telespectador aqui no Bastidores do Poder. Ela fala que esse tipo de comportamento desse humorista, entre aspas, não pode ser considerado normal. Liberdade de expressão não pode ser considerado como liberdade de agressão. Assim como alguns fazem com o Supremo Tribunal Federal. A mensagem da Valkyria dos Santos, muito obrigado pela sua participação. Então, Valkyria, você pode fazer igual a ela, mandar a mensagem para 991-96-9255. Eu acho o humor do Danilo Gentili um horror. Eu não vejo graça nenhuma, mas eu acho ele bem bobão, para não falar outra expressão. Então, mas mesmo assim, eu acho que ele pode ter esse direito de ser bobo, né, e de ser sem graça. Mas não merece a prisão, né, por ser sem graça. É, eu acho que não merece. Acho que essas coisas, muitas vezes, na vara Cível, não vi. Acho que nem na Cível ele seria condenado, né. Enfim, gente, não consigo aceitar essa condenação de jeito nenhum. Mais sem graça do que o Charlie Hebdo, a revista que foi atacada pelos islâmicos lá em Paris. É de uma sem-graceza, é de uma agressividade que suplanta, assim, muito o humor que eles dizem fazer. Mas quem não gosta, não compra, pô. Quem não gosta, não vê. Quem não gosta, não segue. É, com a criação, com a liberdade de expressão, A maneira que você tem de mostrar o seu desapreço é não vendo. Pronto, eu acho que é simples assim. Enfim.